o massinho da couve essa é a couve que eu mando a muda pra vocês couve bonita aqui tem um pedido provavelmente uma dúzia e aqui uma caixa da grande 64 pés da alface crespa nós estamos aqui na horta do Rogério bora bater um papo com os caras que eu estou vendo todo mundo no fundo da roça aqui já encontrei com o Cleito Tieta colhendo um brócolis ramoso e um coentro, bom dia gente bom dia Marcão, tudo bom meu querido cumprimento eu aqui porque você é um cara que já está famoso pessoal do Gama pessoal do Gama tamo junto, aqui está o Tieta bom dia Tieta bom, colhendo aí um pedidinho do dia Tieta para complementar boa eu vou ali no fundo gravar o Rogério que está tirando umas caixas de alface ali depois volto para conversar com vocês Tieta eu vou vir daqui a pouco eu vou vir para cá já vou vir para cá quando nós descer lá tirar isso aqui ele vai vir trabalhar ali eu vou tá certo deixa eu caçar o Rogério ali daqui a pouco nós se fala então tá beleza Bacão valeu gente ó, esse espaço aqui da roça dele onde estava aquele alface americana e alface crespa americana estava bem no meio do mato aqui tem uns vídeos anteriores que nós gravou aí para vocês verem o Tieta já roçou com o Tobato aqui ontem hoje vai canterar e nós vamos acompanhar ele fazendo isso não consegui nem chegar no fim da roça Rogério já encontrei com você ia pegar você colhendo os alfaces lá trabalhando de luva cabeça branca tá joada bom dia Rogério tá certo tirou quantas caixas hoje 5 caixinhas 5 caixinhas? tem mais para tirar ou não? tem não tem não? então vou acompanhar você dando uma lavada lá depois pegar o Tieta fazendo uns canteiros aqui que eu quero mostrar para o pessoal direitinho o canteirador sucador da Tobata você fala o que Rogério? é o riscador riscador né uns fala riscador outros falam em canteirador outros falam sucador tem um monte de nome bora lá lavar essas alfaces então rogério ah uma pergunta aí tá saindo quanto a caixa da crença pro Rogério? 70 baixou 70 baixou tá todo mundo falando que baixou irmão tá conversando com o cara de crença dentes com dentes também ele tava falando ô Marcio como é que tá o crença por aí porque aqui baixou então geral né Rogério? é geral e a couve Rogério? a couve é 20 20 a 12 também a couve é 20 a couve é 20 a couve é 20 Olha o tamanho! Olha o tamanho! Hoje a gente vai fazer o que não faz o que? Vai fazer o que? Apeita a peça, né? Vai apertar muito, né? Vai apertar muito! Vai apertar muito! Vai gostoso quando a gente usa um passão aqui, né? Eita! 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 Olha! Seventa pontos, Rogênio! Sessenta e quatro pés! Um real e um quebradinho! Na feira é caro! Três pontos na feira! Três pontos na feira! A faca pequena! É o bebê na feira da pra muita gente! Então, agora a gente vai apertar! Eita! A gente vai apertar! E aí, está aí, macho, não. e aí o 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